boa noite galera estou aqui fazer mais um videozinho essa plantinha ela é de semente é uma semente plantei e ela ficou muito bonita fiz a pó da pical não sei se dá pra ver aqui ó fiz a pó da pical e aí nasceram mais galhos ela está bem engalhada as folhas estão saudáveis e olha o caldex que lindo só que eu estou achando esse jarrinho pequeno já nela está estilo bonsai aqui mas está bem pequena vou plantar outra mudinha aqui nesse já vou liberar esse jarrinho pra outra menorzinho e vou plantar essa eu pensei em plantar ela nesse já aqui comprei é um pouco maior né ela vai poder crescer melhor mas eu pensei nesse já que também se já aqui pessoal foi a minha primeira tentativa de já ele ficou legal né é de concreto ficou pesado tem essa desvantagem ficou mal feito aqui nas voltas né eu sei que ficou mal feito sei que ficou feio bichinho mas foi a primeira tentativa quando eu começar acertar aí vou fazer os vídeos aqui também ensinando né mas pra mim ensinar o preciso primeiro aprender então como tudo na vida a gente tem que aprender estou aprendendo a fazer meus próprios jarros só que ficou feio demais porque quando eu fui modelar isso aqui já estava seco a borda né e aí eu não consegui mais modelar ele ficou com essas bordas feias né mas aí eu deixei porque é uma lembrança né eu tenho essa coisa assim de ter esse apego emotivo com as coisas então foi meu primeiro jarro meu primeiro jarrinho e eu vou plantar essa aqui que também é simbólica é minha primeira que eu acho que vai florar primeiro minha primeira é de semente que vai florar e eu imagino que ela vai florar eu vou usar esse substrato é aquele lá que eu compro aqui perto de casa eu compro esse pessoal não é porque é bom não é porque eu compro esse porque é o que eu encontro né que ele já vem pronto que ele é próprio rosa do deserto ok vou colocar aqui direto direto na direto aqui e se essa planta florar florir e era flor a será a primeira planta minha de semente que eu mesmo plantei a semente que eu mesmo germinei a planta tirei a semente e pronto então vamos ver aqui como é que está a situação do caudex dela vamos soltando aos poucos colocando aqui em cima o vídeo está um pouco escuro né pessoal mas é isso está de noite que eu tava aqui muito no verme de fazer algumas coisas eu fico olhando para as plantas pessoal querendo fazer alguma coisa querendo fazer um vídeo querendo inventar alguma coisa então pessoal depois disso aqui vou só complementar aqui não vou mexer nas raízes agora vou esperar mexer nas raízes só depois vou colocar um substrato aqui preenchendo no redor da planta para que ela fique mais firme ela está bem em cima né estou fazendo um morrinho deixando bem firme nesse morrinho e espero que ela se adapte bem aqui né porque aqui aos poucos essa terra esse substrato vai cedendo espero que ela goste desse novo cantinho dela aí e aqui a gente vem com as pedriscos para dar uma enfeitada no jato quem sabe é dá uma maquiada nessas bordas tão feinhas né pessoal fica pra nós ficou meio mal feitinho esse já mas é isso como eu falei estamos aqui pra prender né e olha que eu vi um monte de vídeo aí sobre como fazer já peguei o cimento e tudo a fazer então tá aí ela né tá aqui o jardim de concreto que eu fiz pintei mais um trabalhinho aqui espero que tenham gostado deus seu like aí no vídeo se inscreva no canal comente compartilhe vamos aprendendo junto pessoal fiquem com deus um grande abraço leudo júnior rosa deserto todo o rosa oi ao direi oi Obrigado.